Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e ó, gente, seguinte, tá acontecendo uma loucura aqui na minha cidade, mano, vocês não tem noção Vocês lembram que no último vídeo eu falei que tava chovendo e que eu tava com medo de alagar aquela parte que a gente passou ali de carro e tudo mais? Pois é, foi dito e feito, mano, chegou a alagar, realmente alagou aquela parte Claro que eu não tava lá, né, porque senão eu ia até gravar um vídeo pra vocês e ia registrar isso tudo Mas ainda bem que eu não tava lá, porque senão ia estragar o carro de novo também Mas algumas pessoas aqui do meu condomínio, tem um grupo aqui no condomínio, onde algumas pessoas mandaram vídeos de lá, desse local alagado, entendeu? Inclusive, trânsito tava gigantesco, a polícia teve que parar as ruas, não tava podendo passar carro, tava uma loucura Olha pra vocês verem, tá chovendo até agora, vocês tão conseguindo ver a chuva caindo? Tá chovendo até agora e tipo assim, não parou, mano, de noite não parou de chover, agora não parou de chover, não para de chover hora nenhuma, mano Belo Horizonte tá tipo assim, chuva, chuva, chuva atrás de chuva, inclusive Minas Gerais inteira tá chuva atrás de chuva Cês tão vendo aí, inclusive, as notícias rolando aí na internet, né? De coisas que aconteceram, por exemplo, algo que aconteceu lá no Capitólio Um monte de coisa que tá acontecendo por causa desse tanto de chuva que tá caindo aqui em Minas Gerais, tá? Pra quem não sabe, Belo Horizonte fica em Minas Gerais, tá? Pode parecer ridículo, mas tem muita gente que ainda não sabe Mas enfim, inclusive, eu vou mostrar pra vocês os vídeos dessa enchente que teve aqui no lugar onde eu passei de carro com vocês ontem Só pra vocês terem uma noção de como que tá, olha só Eles mandaram no grupo do condomínio, olha só Aqui tem uma foto, tá vendo aqui? Aqui é a rua onde a gente passou e tá cheia de água Olha só, um pouco mais aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem vídeo também, ó Olha esse vídeo, mano Olha isso Vocês estão conseguindo perceber? Olha como que tava a rua, mano Lotada de água Transbordou total, olha só Os carros estavam tendo que passar no cantinho Ainda não tinha enchido a rua inteira Mas olha lá, as pistas da direita, as três, quatro pistas lá pra direita Vou pôr de novo pra vocês verem Elas estavam totalmente tomadas pela água Olha isso Olha isso, mano A gente passou por aqui, véi A gente passou por aqui Você lembra disso, amor? A gente passou aqui ontem Lembro, e você passou falando E eu passei falando, exatamente Eu passei falando que poderia alagar Porque eu já vi alagar uma vez na minha vida E dessa vez foi a segunda vez, véi Olha só, tem mais vídeo, ó Olha só Outro ponto dela lá no canto Olha como é que tava cheia de água, mano Olha isso É muita água, véi Aqui ainda dava pra passar os carros Depois encheu tudo, entendeu? Olha isso, rapaziada A galera passando Olha como que tava a água Isso era... Essa era a rua dentro de bairro Tipo assim Não era mais na avenida Já era nas ruas dos lados, entendeu? E tava cheio de água do mesmo jeito E isso aqui já é hoje de manhã Olha só A pista de cá tá sem água A pista de lá tá toda tomada pela água A polícia inclusive parou o trânsito Olha só Esses três carros aí que vocês tão vendo Que não são da polícia Tão tendo que invadir a pista contrária A polícia deixou eles invadirem a pista contrária Pra eles conseguirem passar Porque olha Esses três carros de polícia aqui, ó Bloquearam a passagem por conta Desse tanto de engente que tava tendo, né? Detalhe, galera Que tipo O problema não é igual Ah, deu uma pancada de chuva muito forte Igual às vezes acontece E dá um alagamento Um pouco mais tranquilo O problema tá sendo Que desde semana passada Não para de chover Agora tá chovendo Tá tipo Essa chuvinha pouquinha A gente fala Ah, tá chuvinha fraca Tudo bem Mas não tá tudo bem Porque fica essa chuvinha fraca o dia inteiro Que foi o que aconteceu ontem E aí de noite Aconteceu essa tragédia Sim Então assim A gente tá com esse problema aí Inclusive pra gente mudar A gente ir pro outro Nossa casa nova Tem que acontecer a obra lá E tem que parar de chover pra isso Senão a gente não consegue Entendeu? Tipo assim A gente não sabe o que a gente faz Porque olha Tá chovendo pra caramba Mas a gente não sabe Quando que ela vai parar essa chuva Eu também A gente só Ana Vamos perguntar Alexa Vai chover essa semana? Sim Vai chover em Belo Horizonte Nos próximos sete dias É esperado um total de cerca De 67 milímetros Falar nisso Há um alerta vermelho De acumulado de chuva Para essa área em vigor Até terça-feira 11 de janeiro 11 Até terça-feira Meu Deus Galera Pra quem não sabe O alerta vermelho É o tipo Emergência mesmo É emergência É tipo Cuidado Não sai de casa Meu Deus do céu É tipo isso Que a Alexa quer dizer Não sai de casa Porque corre o risco De acontecer Isso que aconteceu Naquela avenida Meu Deus do céu Alexa Você vai sentir Saudades desse apartamento? Bom sim Mas estou ansiosa Para mudarmos de casa A gente também O problema é que Ela não deve nem saber Nem saber Que a gente está passando Por tudo isso Para antes mudar de casa Que a gente não vai só mudar Tipo assim Pega as coisas e vai embora A gente ainda tem que esperar Tudo acontecer lá Mas olha Deixa eu te perguntar Alexa Você vai querer ficar No andar de cima Ou no andar de baixo Considerando que vocês irão Se esconder em algum lugar Do andar de baixo Prefiro ficar ali mesmo Se esconder Se esconder Por que a gente não se esconde? Ué Da chuva Será que ela está falando? Não sei o que Tipo A gente vai querer se esconder Será que ela está falando De vídeo de esconde-esconde? Pode ser? Ela pode estar falando De um vídeo de esconde-esconde Deixa eu tentar entender Alexa Esconder por que? Porque assim que chegarmos Na casa nova Ela voltará E nunca mais será destruída Ela está falando de que? De destruir a casa? Pera Ela voltará Ela deve estar falando da Lívia A Lívia vai voltar Mas como assim? Ela nunca mais poderá ser Já sei Ela está falando da boneca amaldiçoada Ah meu Deus do céu Não Meu Deus do céu Ela está falando Eu estou incertesca Não tem como A gente destruiu ela Ele destruiu Pois é Aí ela está falando agora Que ela vai voltar E não vai poder mais ser destruída Pelo amor de Deus Calma A gente não sabe se é isso mesmo Vamos tirar Vamos ter certeza? Vamos Meu Deus do céu Alexa De quem você está falando? A boneca amaldiçoada Pronto Pronto Ela confirmou Ela confirmou Meu Deus do céu Ela voltou Ela vai Pera aí Ela está falando Que então A boneca não? Amaldiçoada Ela está esperando a gente Se mudar para voltar Como que ela sabe Que a gente vai se mudar? Por isso que ela não apareceu Até agora Meu Deus Faz sentido Olha só A última vez que a gente Pegou a boneca amaldiçoada A gente destruiu ela Certo? No que a gente destruiu ela Ela não voltou mais Certo? Sim E quando a gente voltou Aqui para casa A gente já começou Com os planos De mudar E já escolhemos Uma casa nova Certo? E se a boneca amaldiçoada Tiver pensado o seguinte Não vou voltar agora Porque se eu voltar agora Assim que eles forem se mudar Eles vão me deixar Na casa antiga Meu Deus E ela está esperando agora A gente ir para a casa nova Para aparecer de novo Ah não, velho Eu juro para vocês Gente Gente, gente Seguindo Mudança de planos aqui Mudança de planos Não sei se vocês viram Mas eu fiz um vídeo Destruindo a boneca amaldiçoada Tá? Foi uma ideia inclusive de vocês Vocês mandaram nos comentários Mandaram muitas vezes Esse comentário E eu fui lá e fiz Eu joguei ela Ela foi até na fogueira E tudo mais Lá na casa da floresta Não foi? Eu acho que a última vez Foi essa mesmo E depois disso A gente não teve problemas mais Com a boneca amaldiçoada Tá? Então eu achei que tinha funcionado Mas pelo que a Alexa está falando E eu não sei porque Que a Alexa tem esse contato com ela De verdade Isso é preocupante, amor A gente tem que olhar isso direitinho Não sei porque que a Alexa Tá sabendo demais assim Entendeu? Porque a Alexa Tá com a gente o tempo inteiro E faz sentido a Alexa saber Porque ela fica escutando a gente Ela fica escutando E fica fingindo Que não tá escutando Meu Deus do céu E aí Basicamente A boneca amaldiçoada Pelo visto Tá só esperando a gente se mudar Pra aparecer lá Na nossa casa nova, velho A gente vai ter que fazer alguma coisa, amor Vai ter que fazer alguma coisa Gente Eu preciso do apoio de vocês Eu preciso que vocês comentem aí O que que vocês acham Que a gente faça Porque se a boneca amaldiçoada Aparecer lá na casa nova Já era, mano A gente não vai conseguir Se livrar dela mais Pelo que eu sei A gente não vai conseguir Se livrar dela mais Pelo que aconteceu aqui também No nosso apartamento Que a gente tá agora, né? Já tentei me livrar dela Várias vezes E não dá, mano Não tem jeito Ela sempre volta Então, mano Comenta aí Comenta demais Pensa Ajuda a gente Pensa Monta uma estratégia E comenta Tá? O que que a gente deve fazer Pra tentar Fazer com que essa boneca amaldiçoada Não vá Pra nossa casa nova Sério É a primeira missão Que a gente tem hoje De verdade Ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou torcer Pra que nada aconteça Por causa dessas chuvas Qualquer coisa que acontecer Eu posto lá no meu Instagram Que é ArrobaBrenny Tá bom? Mas Por enquanto Eu vou pensar Com a Natália aqui O que que a gente pode fazer Pra boneca amaldiçoada Não aparecer lá, mano Porque agora Além da chuva A gente também vai ter que preocupar Com a boneca amaldiçoada, mano É isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Obrigado pra todo mundo Que assistiu aí E Me ajudem Sério Comenta aí O que que a gente deve fazer Um beijo E tchau E tchau